Música Pensa, sol, sol Pensa, sol Alço seu irmão, se você vai gostar Que giro tá rolando e não pode parar Que está na roça e é assim Segura minha mão que você rola com a minha Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se jogando um passe Vamos juntos Já me engana O viseiro vai enganar Vai dançar assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Já negar O viseiro vai bombar Não adianta copiar Quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae Todo mundo tem Pancadão Dança Se você vai gostar O viseiro vai enganar Se você vai gostar O viseiro tá rolando e não pode parar O viseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Já me engana O viseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Já me engana O viseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Vai dançar assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Já me engana O viseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Já me engana O viseiro vai bombar DJ Paulino Master Produções Vem comigo, vem comigo Acesse nosso canal YouTube Cadê no transação A maior referência em Reggae MX do Brasil 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 Agenda paraouthe O viseiro vai bombarde A maior referência em Reggae MX do Brasil A maior referência em Reggae MX O Amém. 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 Com o mundo, DJ Marley, tocando som as melhores. Amém. 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 Tchau 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 Sente só o clima Sente só o clima Você está No pancadão Transação Sistema de sonorização Transação Sistema de sonorização Tchau 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 Transação Tchau 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 In you I'll find my worth, in you I'll find my identity You say I'm in love, when I can't feel the pain You say I'm in trouble, when I think I'm weak You say I'm in love, when I am for the short When I don't belong, oh you say I'm yours And I believe, oh I believe, what you say to me Oh I believe You say I'm in love, when I can't feel the pain You say I'm in trouble, when I think I'm weak You say I'm in love, when I am for the short And when I don't belong, oh you say I'm yours And I believe, oh I believe, what you say to me I believe, oh I believe The only thing that matters now is everything you think of me In you I'll find my worth, in you I'll find my identity You say I'm in love, when I can't feel the pain You say I'm in trouble, when I think I'm weak And you say I'm in love, when I am for the short When I don't belong, when I don't belong When I don't belong, oh you say I'm yours And I believe, oh I believe, what you say to me Oh I believe Audio Jungle 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 Audio Jump 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 Audiojungle 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 Amém. 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 Amém.